Para quem tem medo, está ficando para trás. Quem está na frente é quem não tem medo, são os corajosos. Os corajosos enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, que tiveram coragem de arriscar. Porque, pensa, que para mim também não foi arriscado. Há 12 anos atrás, para mim, o primeiro ano da biomedicina estética era um risco, poderia ter dado tudo errado, mas está dando tudo certo. E quando a gente tem um olhar para o que a gente tem dentro do risco para o olhar para o que é bom, para o que vai dar certo, eu acho que a gente acaba até atraindo mais ocasiões para que dê certo. Se você ficar muito focado no problema, como é o caso de muitos enfermeiros, ah, não, a resolução está lá com um impedimento, com isso, com aquilo, e não vai atrás de saber a verdade, enquanto este enfermeiro está lá brigando, indo para os grupos ainda, fala mal de Pofen, fala mal disso, fala mal daquilo, de sociedade. Outros estão avançando com coragem, estão avançando com, assim, indo para frente, acreditando na classe. E eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti